O início desse período, que no primeiro semestre estaríamos dando os fundamentos básicos do que entendemos como processo evolutivo. E no segundo semestre, nos comprometemos a avançar, a alargar um pouco mais a compreensão dentro da concepção esotérica, dentro da perspectiva adotada doutrinariamente pelo mentor que dirige o agrupamento humano da estrela azul. Então, quando falamos de processo evolutivo, nós já aprendemos que processos são etapas, e que nem sempre essas etapas se resumem exclusivamente à presente existência terrena. Isso quer dizer que o nosso processo evolutivo comporta tudo o que nós já vivenciamos em vidas passadas, quanto estamos vivenciando hoje e o que estamos preparando para as vivências futuras. Muito bem. Então, esse processo evolutivo é concatenado no tempo e espaço. Lembramos que, ou dissemos que processo evolutivo, ele tem um caráter interno e externo. E para que isso pudesse ser absorvido de forma principiológica, era necessário que a gente quebrasse a dualidade entre a nossa realidade espiritual e a nossa realidade material. E por que assim dissemos? Para justificar a nossa existência corpórea. Dissemos que somos espíritos manifestados na matéria. Então, vivemos essa dualidade, a essência e matéria. E não estamos destituídos dessas duas realidades. Ainda que a gente tenha prevalência ou dê prevalência, as questões da matéria, não podemos desconsiderar as questões do espírito. Da mesma forma, se já estivermos envolvidos na concepção espiritual, não podemos desprezar as questões do material. Isso é uma disciplina que, dentro do processo evolutivo, nos compete aprimorar, dentro dessas etapas progressivas. Também dissemos que o processo evolutivo, na verdade, é a sintonização com a nossa própria essência espiritual. Baseado no nosso resgate da citandamia espiritual. E aí, para objetivar o entendimento a respeito dessa afirmativa de centro. Nós somos espírito, vemos o mundo espiritual. E estamos aqui manifestados no plano material. Ainda que a gente tenha toda uma existência aqui de anos, vamos ter que abandonar o corpo físico. E voltamos para a nossa realidade espiritual. Isso quer dizer que a realidade espiritual prevalece sobre a realidade material. Muito bem. Esses são entendimentos que vieram fundamentar as nossas argumentações a respeito do processo evolutivo. Dissemos que, para que a gente conseguisse resgatar a citandamia espiritual, era necessário fazermos o mergulho interno. Que era voltarmos para dentro de nós mesmos. Para que a gente pudesse reconhecer essa essência sagrada, divina, que habita em nosso ser. Que, na verdade, somos nós mesmos. E, como centelha divina, falamos que, no exemplo dos inventores da casa, que essa centelha é como uma fogueirinha pequenininha. A cada dia que nós vamos alimentando, ela vai se ampliando. Aí existe uma iluminação de dentro para fora. E, entendido essa iluminação de dentro para fora, fomos mais longe. Dizemos que esse processo de iluminação, de respeito, diz respeito ao interiorizar, para exteriorizar. Então, resgatando a essência, é um processo de interiorização. Objetivando esse aprendizado no plano da matéria, é uma objetivação. Falamos que, para entender o princípio espiritual que prevalece sobre a energia material, era necessário que a gente não perdesse a sintonia com as vigas mestras. E, dentro da doutrina esotérica de um bando, decorizada pelo nosso santuário, e, em especial, pelos mentores que nos dirigem, dizendo que essas vigas mestras são as condutoras de todo o nosso processo de aprendizado, de toda a nossa guinose. E aí, fundamentamos que nós temos uma filosofia, que nós temos uma ciência, que nós temos uma arte, que nós temos uma religião. O que acontece é que esses saberes estão fragmentados. Para que a gente tenha sucesso no processo evolutivo, fomos enfáticos, dizendo que precisamos aprender o processo de convergência, que é a integração. Então, quando nós falamos de processo de verticalização, que é a integração do interior com o exterior, é a concepção desses quatro saberes, ensinados pelos diletos mentores ancestrais de nosso querido humano, e que eles são de proto-assíntese religiosa científica. Dissemos que essa é uma pedagogia doutrinária externa, mas que nós temos esses fundamentos em nós. Então, nós temos uma filosofia, uma ciência, uma arte, uma religião, que, para facilitar o entendimento, dizemos, ou dissemos, que filosofia seria a nossa conduta pautada na vida. Que ciência seria a capacidade de exercer escolha. E dissemos que arte é a postura que nós adotamos na vida. E que, se isso fosse bem compreendido, poderíamos contemplar a religião, que é resgatar o elo perdido. Foi esse fundamento que nos vincula ao sagrado. Paramos por aí? Não. Dissemos que, dentro do processo evolutivo, quando justificamos que existe uma prevalência das leis espirituais sobre os materiais, falamos que existem normas impostas e normas concedidas. E falamos que normas humanas são diferentes de normas espirituais. E, para resolver conflitos, sejam eles de cunho humano ou de cunho espiritual, era necessário extrairmos os princípios sagrados da humanidade. E extrair os princípios sagrados da humanidade é exercitar a convergência pelo viés da santa. Ou a sapiência doutrinada, filosófica, científica, artística e religiosa, que nós tantas vezes evocávamos. E, em especial, no rito de terça-feira, falamos que, provavelmente, ao chegarmos ao final dessa temporada, ao desse ciclo de 2017, estaremos compreendendo melhor o que quer dizer poder de vontade, que é um dos atributos dos espíritos. Ou do espírito. Em especial, trabalhado por nós aqui, nesse rito de inovação, às terças-feiras. Bom, falamos que toda escolha tem consequência. Muitos de nós evocamos o livre-arbítrio e, muitas das vezes, não temos a humildade de aceitar as consequências dessa escolha. E, para que a gente pudesse ter responsabilidade no processo evolutivo, nós tínhamos que nos conscientizar. E, para que o processo de conscientização ocorresse de forma efetiva e afetiva, era necessário que a gente, em consciência, com a divindade, compreendêssemos, né, as egrégoras consonantes. Para que a gente pudesse se distanciar das egrégoras dissonantes. Ou seja, vamos nos alinhar com aquilo que nos conduz em um processo evolutivo de forma positiva. Vamos nos distanciar daquilo que não nos presta. E aí, demos alguns exemplos, né, para não ficar aqui piecante, né, que temos egrégoras egrégoras que, de fato, nos conduzem dentro de um destino. E tem outros que nos atavam. E, quando nós vivemos os conflitos, como já havia referido aqui anteriormente, sejam eles humanos ou espirituais, nós temos que decidir. Ou se buscamos a luz, ou se nos comportamos passivamente com as trevas. E, para não ficarmos mal interpretados, dissemos que treva não é a concepção profana que se dá. Treva é envolvimento com as energias da matéria, que nos refusca a capacidade de entendimento da realidade espiritual. E aí, chamamos esse envolvimento de energias trevosas ou envolvimento pela sombra de luz. E, para que a gente pudesse compreender a realidade da própria existência espiritual, era necessário a gente desvestir dessas energias. Para que isso acontecesse, precisávamos voltar à pátria do Espírito. Isso só seria possível morrendo sete vezes. A morte física é somente uma vez etada. O processo dimensional evolutivo continua em outras mesmas. Bom, e aí falamos dos princípios, defendidos pela nossa escola, pela nossa casa, o princípio da dedicação, necessidade, disciplina, tolerância e cooperação. Acertamos sobre as três primeiras e estamos na quarta. O processo de cooperação, que é operar junto. E falamos que a primeira cooperação que nós aceitamos como processo iniciático do nosso encadeamento evolutivo é a compreensão do próprio autoconhecimento. Então, é cooperar com si próprio. Então, se autoconhecer é a integração de pensar, sentir e agir dentro dessa proposta de espiritualidade. Então, cooperar num processo evolutivo, o primeiro passo dentro da caminhada iniciada é ser o preço. Ok? Não podemos nos atrever a passar informação a outros se a gente não tem pleno na iluminação. então, já aprofundando nesse segundo semestre, essa é a temática que nós paramos no último diálogo. E hoje eu queria, depois de feito essas observações todas, dizer que não me comporta aqui abrir mais nenhum é simplesmente estar sempre lembrando vocês de tudo que nós já falamos. Mas hoje eu queria encerrar esse aspecto que nós estamos chamando aqui de cooperação ou operar junto com essa relação nossa do mundo físico, do mundo humano com os espíritos. E dentro dessa transmissão de informações, dentro dessa receptividade ou dentro daquilo que citamos aqui, normas, com sentido, a gente está receptivo, né? Ao sagrado aqui proposto para todos. E mais. trabalhar o processo de cooperação dentro dessa primeira fase iniciática que é o autoconhecimento com toda e absoluta certeza é se conscientizar da própria realidade espiritual. Por isso, reafirma que umbanda é uma forma inteligente de se viver bem. Para quem não lembra, né, o que é forma inteligente de se viver bem é a capacidade que nós, espíritos, temos de reconhecer a dignidade. Inteligência é isso. Não se confunde com arquivo acadêmico. Se você saiu daqui hoje e empreender assim, não gostaria de ser. No mais, o saravá profundo, bom dia. Tchau. 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 Tchau.